Olá, crianças! Olá, família! Bom dia mais uma vez! A tia Josivânia está com vocês para dar continuidade às nossas aulas remotas nesta terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Então, eu convido a todos a abrirem o livro da coleção Descobrir e Aprender. O nosso conteúdo de hoje é as formas geométricas. Então, hoje vamos estar estudando as formas geométricas. Então, a nossa atividade de hoje vai ser realizada da página 87 à página 89. Na página 87, está pedindo o quê? Observe o robô e pinte as formas geométricas de acordo com a legenda. Vocês podem observar que aí está o desenho de um robô. Abaixo, nós temos quatro formas geométricas, que é o triângulo, que está na cor verde, o quadrado, que está na cor vermelha, o círculo, que está na cor azul e o retângulo, que está na cor amarela. Então, o que é que está pedindo para vocês fazer? Vocês vão pintar esse robô de acordo com a legenda, de acordo com as cores que estão aqui embaixo. Você vai olhar aí no robô. Onde tiver um triângulo, você vai estar pintando na cor verde. Onde tiver o quadrado, você vai estar pintando na cor vermelha. O azul, você vai estar pintando... O círculo, aliás, desculpa, você vai estar pintando na cor azul. E o retângulo, vai estar pintando na cor amarela. Então, você vai colorir o robô de acordo com as cores que estão aqui embaixo na legenda. De acordo com as quatro formas geométricas que estão aí. Na página 88, o que é que está pedindo para fazer? Escreva na tela as letras do alfabeto que você já conhece. Em seguida, pinte as bem coloridas. Então, aqui na página 88 tem uma tela. Dentro dessa tela, você vai estar escrevendo do seu jeitinho. O jeitinho que você fizer vai ficar lindo. As letras do alfabeto que você já conhece. Todas as letrinhas que você conhece, você vai colocar dentro dessa tela aí, de acordo com como a questão está pedindo. Já na página 89, para finalizar. O que é que está pedindo para ser feito? Recorte as imagens no rodapé e cole-as nos locais correspondentes. Então, nós temos aí quatro quadrados, né? Dentro desse quadrado, você vai estar colocando de acordo com as imagens que está pedindo. No primeiro, está pedindo para colar qual gravura, né? De um quadro. O outro, os olhos. No outro, abacaxi. E no outro, o carro. Então, você vai colar, você vai recortar as imagens que estão abaixo e colar nos locais correspondentes. Então, você vai, para ficar mais fácil para vocês identificar, você vai começar a fazer pela letra inicial de cada palavra. Essa primeira letra inicial aqui é um Q. Então, eu vou procurar aqui. O, luz. Começa com Q. Então, não vai ser S. Depois, carro, começa com Q. Então, aqui também não é. Abacaxi, começa com Q. Então, também não é. Isso aqui, por último, tem um quadro. Então, se você já viu que olhos não começam com Q, carro não começam com Q e abacaxi não começam com Q, Então, você vai ver qual é a gravura que sobrou e vai colar. Para o segundo quadrinho está a palavrinha olhos. Então, aqui começa com O, né? Carro, começa com O. Então, já descarta que não é. Abacaxi, começa com O. Então, descarta que também não é. Olhos, começa com O. Então, vai de acordo com a letra inicial. Tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí a tarefinha. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Até a próxima. Uma boa atividade a todos.